Começando mais um dia aqui na Floresta Amazônica do Equador. Hoje é dia de Day Vlog. Alguém me chamou? Pra quem não me conhece, eu sou a Mills e eu estou fazendo um intercâmbio voluntário aqui, na Floresta Amazônica do Equador. Basicamente é um hotel e eu estou ficando nesse hotel sem ter que pagar em troca de trabalho. Então eu trabalho mais ou menos umas 6 horas por dia, tenho 2 dias livres e não preciso pagar pela hospedagem e pela alimentação e assim eu posso curtir esse lugar maravilhoso durante um mês. Se você se interessou nessa ideia de intercâmbio voluntário, eu vou deixar aqui no card um vídeo onde eu explico direitinho, tintim por tintim, tudo o que você precisa saber sobre intercâmbio voluntário, se você tiver interesse em fazer. Eu tenho dois trabalhos aqui. Um dos meus trabalhos é servir café da manhã, almoço e janta. Porém, quando alguns hóspedes que não falam espanhol solicitam a tradução dos tours, eu faço a tradução dos tours da manhã e da tarde e hoje é dia de tradução. Eu tenho aqui um outro vídeo no canal onde eu mostro um dia de voluntariado quando não tem tradução. Então eu faço o trabalho de servir as refeições e hoje esse é um day vlog do dia de tradução. Então eu não vou servir as refeições e vou traduzir os tours para os hóspedes. A maioria dos passeios a gente vai de canoa, então sempre rola... A primeira coisa que acontece no dia é uma pequena trilha até a canoa. Então o lote fica lá em cima. A gente tem que descer a trilhazinha mais ou menos uns 5 minutos até chegar na canoa. Acabamos de encontrar aqui a formiga rainha. Tô chocada que o Gui acabou de comer a formiga rainha gigante. Ele acabou de encontrar a outra formiga rainha. Você vai comer também? Não, vamos comer aqui. Ok, com os outros. Ok, ele vai provar a formiga rainha. Turista louco. E só isso, certo? Sim, de aqui a aqui. O 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 ou o o o o o o o o o o. Você tem que comer a cabecita também, não só as pequenas, você não tem que comer. Ah, é delicioso! Tanta como um chiquinho. É bom? É bom? Não, não. Tanta como um... Fato. Fato? Como fato de porco? Sim. Não é tão ruim. Você quer comer uma? Não, obrigado. E lá vamos nós. Nossa, que lindo, né? Meu Deus. Sério. O barco parou, não sei porque, acho que aqui está muito raso e aí o motor não funciona. Eles estão puxando com esses pauzão aqui. E onde a gente vai é bem ali, aquela entrada. Sejam bem-vindos ao conhecimento ancestral da cultura Kichwa Satyaambi. Kichwa é o nome do povo nativo daqui, né? E Satyaambi aqui significa floresta. Bora lá! Então, qual é o rolê aqui? A gente vai conhecer um xamã. O xamã é uma pessoa conhecida por ter um conhecimento ancestral sobre plantas medicinais, cura, espírito, vários conhecimentos ancestrais, né? E ele vai nos ensinar um pouco sobre algumas plantas medicinais que eles têm aqui. Essa é a casa do xamã. Esse é o quintal dele. Que lindo, né? Que lindo, né? Esse é o dia e hoje, eu tenho. Tal como acabam de ver. Com o fio. Com o fio. Com proteção do fio. 15 a 20 anos. Ok, 15 a 20 anos com a proteção da fio. Porque a fio ajuda a conservar as árvores e a conservar a casa. Com o fio. 3 a 4 anos. Com o fogo, com o fogo, três ou quatro anos. O que tipo de roedores? Rato e ratões. Ok, os animais, como ratos, podem comer e destruir, mas não com o fogo. Como vocês acabam de ver, há bichos, há termites, como se chama de tiras, ou aruas, ou bambu. Ok, o terceiro material é bambu, ao redor da casa. Ajuda como a curar toda a estrutura da casa. O quarto vem a palmera, que temos muito perto, aí está a palmera. A mata tem o card, aí está. Ele se chama Enquichua Cariwayusa. Esse aqui é o tronco da ayahuasca, que ele usa. Para poder fazer os tratamentos e as limpezas. Eu, para fazer trabalho pura, de noite, tenho que fazer com isso. Isso que é? Ayahuasca. Ayahuasca. Eu posso ler e não tem problema. Então, ele vem com problema de dor de cabeça. Primeiro, eu vou fazer umas limpas. Tabaco e soropanas. Primeiro, ele vai limpar, usando o tabaco e a soropanga. Agora, eu vou fazer uma pergunta, amigo, que dolor tem? Então, diga-me, tenho muito dolor de cabeça. Tenho dolor de... Então, primeiro, eu... As energias transmite, volta aqui. Agora sim, graças, amigo. Agora sim, tenho que fazer assim. Obrigado, amigo. Pode ser que ele me faça, Ernesto. Obrigado, David. Obrigado, David. Por sua colaboración. Então, eu vou proceder para curar. Como me disse, na rodada, devo fazer. Se me disse, na cabeça, devo fazer. Aunque te duelen os dedos, devo fazer primeiro de la cabeça. Ah, ok. Uh-huh. Oh. Ah. 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 Como serve como telefone para chamar? Nada mais que o bateria. É cargado. Esse aqui é o telefone deles. Ele faz com uma facilidade, gente. A gente aqui sentando... Agora ele vai mostrar pra gente aqui o jardim das plantas medicinais. Esse é o jardim que ele tem para mostrar aos turistas. Porque nós temos outros jardins. Então, isso é para demonstração. E há plantas para dormir, plantas para não dormir. Plantas para dor. Aqui eu tenho para dormir. Isso é para dormir. Macho e hembra. Um monte. Um monte. Um homem e uma mulher. Essa planta é para dormir. E aí você toca nela e ela dorme. A fêmea cancha mais rápido. Então, essa planta eles fazem chá e podem dormir. Serve para dormir. Fica muito. Um monte de chocolate. Fica. Humphm! É como um pãozinho. E isso, acompanhado com o ginger triturado, hervir durante uns 20 minutos e deixar um recipiente, queda como fumada. E isso, tem que aplicar na rodiga em qualquer parte do olor. Para passar quando tem dor. E aí queda, permanente. E que planta era esta? Puscupanga. Puscupanga. Essa planta eles usam como papel higiênico, que tem tipo um espelhinho. Isso aqui é uma armadilha para pegar animais pequenos. Hoje em dia já não se usa muito, né? Mas antes usava muito. Ele vai mostrar como fazer. Ali é outra, a armadilha ali é outra. E lá, outras duas ali. Aqui ele vai mostrar outra armadilha para pegar capivara. Ela come yuca, que é mandioca. Então ela entra ali para pegar comida. E... Isso aqui é uma zarbatana, que serve para caçar animais. E a gente vai tentar caçar ali. Com a folhinha. E ele usa uma piranha de verdade. Um esqueleto de uma piranha para afinar o palito. Uh, pegou lá. Tranquil. Olha. Agora vou tentar ali. Um macaco. Ok. Agora ponte lá. Lave. Olha só, o meu é esse. Acertei aqui o passarinho. Voltamos para dentro da casa do Xamã. E agora a galera está vendo ali uns souvenirs, uns artesanatos, né? Se alguém quiser comprar para ajudar a comunidade. E, tipo, aqui onde o Herbalê começou foi simplesmente a melhor parte. A gente aprendeu tanta coisa. Ele mostrou para a gente, falou para a gente sobre os materiais que eles usam para fazer a casa. Várias curiosidades sobre como eles constroem as coisas. Como é que funciona o trabalho deles sendo o Xamã. Que é basicamente um doutor, né? Um médico que ele cura. Tem conhecimentos ancestrais de cura. Então, as pessoas vêm aqui ou ele vai até as pessoas para poder curá-las de alguma dor. De algum problema. Então, faz aquela limpeza que eu mostrei para vocês. Foi muito interessante, sério. Acho que esse é um dos passos que eu mais... Talvez o que eu mais gostei de fazer aqui na Amazônia. De todos os que eu já fiz. Olha que eu já fiz vários. Porque eu já estou aqui há, tipo, três semanas. Gente, que rolê incrível, sério. Ter ali contato com uma pessoa nativa. Tipo, com conhecimentos ancestrais, sabe? De muitos anos atrás. De como essas tribos nativas da sua América viviam. É uma experiência surreal, sério. Se vocês têm oportunidade. Eu recomendo muito que um dia vocês vão, tipo, na Amazônia do Brasil mesmo. Eu vim aqui porque aqui foi onde eu encontrei esse voluntariado, né? Mas agora eu já estou morrendo de vontade de conhecer a Amazônia. Ops, acho que eu me perdi. Ah, estão ali. Eles estão ali. Eu fiquei conversando com o Sharma um pouco. Aí por isso que eu estou ofendente. Porque eu vim correndo para alcançar eles. Mas agora eu já estou morrendo de vontade de conhecer a Amazônia do Brasil também. Ai, o Sharma, deixa eu tirar uma foto com ele. Vou deixar aqui a foto que eu tirei com ele. Que legal. Agora partiu voltar para o lodge. Amei conhecer esse lugar, sério. Muito top. Vamos. E chegamos ao nosso hotel. Ali está ele. Não sei se vocês estão vendo. Agora é meio dia. E o próximo tour, o tour da tarde, sai às três horas. Então, agora a gente vai almoçar. Descansar um pouquinho. E às três a gente tem o próximo tour. Então, vejo vocês daqui a pouco, tá? Almocei. Botei biquíni. Troquei o short porque eu estava com um short jeans. E como a gente vai nadar hoje, depois do passeio, a gente vai nadar no rio. Troquei para um short mais fininho. Para eu poder molhar ele depois, né? Já que eu vou nadar, vou voltar todo molhado. E aí eu fiquei descansando um pouquinho até dar o horário do tour. E agora são três horas da tarde. E bora lá para o tour da tarde. Segundo turno de voluntariado. Para fazer a tradução do passeio. E chegamos ao lugar de nosso próximo tour. Bem-vindos à Laguna de Caimanes. Caimán, para quem não sabe, significa jacaré em espanhol. Prendi o cabelo porque está calor demais. Acabei de checar. Estão 33 graus. Agora a gente passou aqui na casa dos locais. Para buscar comida para os jacarés. Isso aqui é pulmão de vaca. E eles fornecem para nós turistas. Para a gente ir lá. A gente segue por esse caminho. Onde a gente vai dar na lagoa dos jacarés. E alimentar eles com isso daqui. Os jacarés são animais noturnos. Então assim, eles estão acostumados a dormir durante o dia. E caçar à noite. Peixes, insetos, sapos. O que tem por ali. Só que esses jacarés dessa lagoa. Eles já estão acostumados com a comidinha que os turistas dão para eles. Então assim, são quase que domesticados. Para lidar com os turistas. Domesticados assim, no sentido de terem a comida sem terem que caçar. Todo dia vem turistas aqui. Todos os dias eles são alimentados com carne fresca. E por isso a gente consegue ver eles durante o dia. Porque se não fosse assim, eles estariam escondidos agora durante o dia. E só à noite que seria possível vê-los. E à noite não seria possível vê-los porque está escuro. Então esse é o rolê aqui. Ele estava explicando que isso aqui é uma árvore caminhante. It's a fish walking tree em inglês. Ela tem essas raízes que ela sempre busca o sol. Então umas raízes vão morrendo, outras vão nascendo. E com isso ela vai caminhando cinco centímetros por ano. Sempre buscando o sol. E aqui a gente chegou na Laguna Caimã. Proibido alimentar com vara de pescar. Mas assim pode. Bora lá em busca desses jacarés. Olha eles aqui. Esse aqui é maiorzinho. Nossa, quantos. Aquele parece um brinquedinho de tão pequeno. E lá vem ele. Escutou o pico da boca dele? Olha aquele outro já veio todo no interesse. Olha esse pulou bem alto. Gente, olha o tamanho. Vamos jogar para o bebê. Olha! Tinha um ali no tronco. Olha! Cara, um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez. Acabei de avistar outro vindo ali, olha. Olha! Uma bebê. Olha! Olha! O outro foi mais rápido. Nossa! Gente, eles tão com fome. Tão brigando. Olha! Eita, tá fraquinho aquele. Então, ele disse que antes havia uma anaconda aqui. E depois do último fenômeno do El Niño, que a água sai. Não o último, mas o último. Os caimães vêm aqui e começam a viver aqui e reproduzir. E eles dizem que podem contar agora mais de 40 caimães nesta lagoa. E quanto? Quantos anos? Podem alcançar, claro, uns 60 anos. Dependendo se não são atacados por os depredadores. Ok. Pode ser como por o ser humano mesmo. Eles podem alcançar 60 ou mais. 60? 60. Mas se eles não morrem antes, eles foram procurados por um humano ou por um animal maior. Gente, se a gente cair, a gente morre. Se calimos aqui, nos matam, não? Provavelmente, se morrem. Voltamos aqui para a casa das famílias e avistamos aqui o pet deles, gente. Um papagaio que ele tá sempre aqui. E ele tava explicando que esses pássaros, os papagaios, geralmente são monogâmicos. E tem um namorado e namorada pra vida inteira. E esse aqui tem o seu. Eu já vim aqui três ou quatro vezes, né? Que eu já tô aqui há três semanas. E esse papagaio sempre tá por aí. Sempre tá aqui. Ele e o seu namorado ou namorada. Que eu não sei se esse aqui é o machoa fêmea. Gente, olha que gracinha. Acabamos de encontrar a pareja. O seu par. O par do outro tá comendo ali umas sementinhas. Olha que gracinha. Nossa gente, os mosquitos estão me atacando sem parar. Vamos ver aqui o que temos mais por aqui. Que é uma parte da casa onde eles fazem chocolate pros turistas. Agora a gente tá aqui pra ver o processo de fazer a chicha. Que é uma bebida típica que eles têm aqui. A gente vai ver o processo de fazer. E também vamos experimentar. Dessa vez eu esqueci de gravar eu experimentando a chicha. Então deixei aqui a cena da primeira vez que eu experimentei chicha, né? Primeira vez que eu fiz esse passeio. Eu não gostei muito, mas também não é ruinzão. Eles tomam isso em todas as refeições praticamente. E pode ser tomado como um suco ou então como um álcool. Caso eles deixem por mais tempo fermentar, né? Mais ou menos como funciona com a cerveja. A gente tava comentando dessas mesinhas que eles vendem aqui. O tão caro que isso aqui pode ser, né? E tão lindo. Olha essa decoração, por exemplo, gente. Eu adoraria ter um negócio desse assim na minha casa. Olha essa então. Gostei mais ainda. Nossa gente, muito e pesado, tá? Nossa, muito lindo de verdade. Muito lindo. Aí aqui eles também vendiam umas outras coisinhas. Esse espelho, velho. Nossa, eu amo esse tipo de decoração assim mais rústica. Muito lindo, velho, sério. Tem uns brinquinhos aqui. Deixa eu ver como é que eu vou ficar com esse aqui. Ai, que lindeza. Gostei. Gostei muito. Esse aqui é um abanico. Que legal. Ai, há um outro aqui. Nossa, é muito útil. Gente, agora que eu vi que tem tipo uma anaconda aqui. Uma surpente. Ah, mais cedo hoje o Shaman tava falando sobre essas cestas. Que elas são feitas da folha da palma, né? Da folha de palmeira. E elas podem durar até cinco anos. Tipo de três a cinco anos. E óleo tão resistente de qualidade que é, né? Outra informação interessante é que nas cozinhas Kichwa, pra cozinhar sempre tem assim três pedras. E eles dizem que é o pai, a mãe e o filho. E claro que também ajuda pra segurar a panela, né? Porque aí tem o equilíbrio das três pedras. Mas tem também esse significado. Que em todas as casas que a gente já foi aqui, sempre é exatamente assim. E terminamos o segundo passeio tour do dia. Aqui na isla Laguna dos Caimanes. E agora a gente vai pegar o barquinho de novo. Barquinho não, canoa, né gente? E agora a gente vai nadar no rio. Refrescar um pouco. Que vai ser tão gostoso nesse calor, sério. Quero muito. Sempre acho interessante ver que sempre quando a gente faz esses caminhos na canoa de canoa no rio. A gente sempre vê assim nas margens algumas famílias que estão ali fazendo suas atividades corriqueiras. Como umas meninas lavando roupa na margem do rio, tomando banho, se divertindo ou pescando. E é muito interessante passar e ver a vida normal que as pessoas têm aqui. Que é uma vida completamente diferente ao que a gente tá acostumado nas grandes cidades, né? Essa é uma das partes do rio que eu mais amo entrar. Que é um rio assim mais curtinho, sabe? E chegamos na prainha, onde a gente vai nadar. Essa parte aqui a gente pode arrancar a canoa ali e nada. Bora lá agora então nadar nesse rio. E aí alguns de vocês podem estar pensando assim, nossa mas você é louca, aí deve ter jacaré, cobra, piranha. Não gente, aqui não tem. Aqui o máximo que tem é umas lontrinhas, sabe? Que eles chamam de lobo do mar. Só que são animais que caçam peixes, eles não fazem mal pra gente, né? Eles têm medo da gente. E alguns pequenos peixes, mas sim, eu pelo menos já nadei aqui umas 4 vezes desde que eu cheguei. E nunca vi nenhum tipo de animal perigoso aqui na água. Voltamos pra canoa e agora vamos partir com o lodge. Agora a gente tá comprando um lodge de táxi. Normalmente a gente vai só de canoa e daí a gente sobe aquela mesma trilha que a gente desceu de 5 minutinhos. Só que a gente tá com uma turista com a mobilidade um pouco restricida que custou muito pra ela subir de manhã. Então agora a gente parou em um lugar que a gente pudesse ser uma táxi. E isso aqui é normal. Um táxi aqui, tipo, você ir na parte de fora é super lindo. E estamos de volta no nosso lodge. Hotel barra lodge barra pousada. Agora eu vou tomar um banho, depois esperar pelo jantar. E geralmente a gente fica aqui, todo mundo conversando um pouquinho. Então eu vou pro meu quarto descansar mesmo. Espero que vocês tenham gostado desse day vlog aqui na Floresta Amazônica. Me conta aqui nos comentários qual dos dois passeios você gostou mais. Qual das atividades que a gente fez hoje você gostou mais. Se foi o xamã, se foi conhecer as ervas medicinais, as armadilhas. Brincar com aquela zarabatana, os crocodilos, nadar no rio. Ver o processo da títia. Me conta aqui qual dessas coisas você mais gostou. Ou qual dessas coisas você mais gostaria de fazer. Pra você poder acompanhar mais de pertinho, não esquece de me seguir lá no Instagram. porque por lá eu posto todos os dias. Em tempo real você consegue acompanhar. E claro né, não esquece de se inscrever e curtir esse vídeo se você assistiu até aqui. Um beijo pra vocês galerinha e até o próximo vídeo do canal. Tchau!